Boa noite! Confira na edição de hoje as reuniões das comissões realizadas nessa semana na Câmara de Vereadores. O vereador Cláudio Rufa Soldá foi eleito presidente da Comissão de Patrimônio e Desenvolvimento Urbano e do Interior, tendo como vice o vereador Ernesto dos Santos. O vereador dará continuidade ao trabalho até aqui realizado. Leandro Rosso tem dois projetos de lei complementares desarquivados. Um deles altera a planta de zoneamento urbano. A gente sabe que com a pandemia muitos imóveis tornaram-se seus locais de trabalho, ou seja, consultório de dentistas, escritórios de advocacias. E nessa alteração, nesse parcelamento, nós queremos proporcionar que estes profissionais fiquem habilitados com o ponto comercial. Terceiro, o RP Mon lança a Operação Volta às Aulas 2022. A Operação Volta às Aulas é tradicional na Brigada Militar, tem mais de 30 anos. E todos os anos se realizam durante o período escolar. Nesta semana, a Câmara de Vereadores realizou três reuniões de comissões. Veja agora o que foi tratado em cada uma delas na reportagem de Miguel Ferreira. Na primeira reunião da Comissão de Constituição e Justiça, agora com o vereador Rafael Colucci como presidente, foram tratados os assuntos sobre a contratação temporária de médicos veterinários e sobre os centros de referência pós-covid. Nessa primeira reunião de trabalho, nós já tivemos aqui a contratação temporária, um projeto do executivo de médicos veterinários, para atender na Secretaria de Agricultura e Desenvolvimento. Muito importante essa questão, onde visa a contratação para atuar na questão de inspeção. O município tem essa demanda também e com novas empresas se habilitando na cidade, o município busca essa alternativa para agilizar os projetos e o andamento dos trabalhos. Muito importante, a casa já nomeou relatora, a vereadora Ada, foi favorável. Os demais colegas aqui da CCJ também. Então, o projeto já foi encaminhado para as demais comissões e também o centro de referência pós-covid, que também veio encaminhado do executivo e que teve o parecer favorável e está sendo encaminhado agora para as demais comissões. Importantes projetos que precisam ser agilizado e, com certeza, a CCJ já fez o seu trabalho, analisando também alguns vetos que já entraram na outra reunião e alguns pelo acatamento e outros pela defesa do plenário, como o parecer da Procuradoria. Então, importante essa reunião, uma reunião sólida aí que vai nos dar bem o parecer de como serão os trabalhos da Comissão de Constituição e Justiça durante o ano. O vereador Cláudio Rufa Soldá foi eleito presidente da Comissão de Patrimônio e Desenvolvimento Urbano e do Interior, tendo como vice o vereador Ernesto dos Santos. O vereador dará continuidade ao trabalho até aqui realizado. Eu já estou no terceiro mandato, mas estou aqui para contribuir. Eu acho que o vereador Iairan foi na primeira gestão, fez um belo papel. Eu acho que a democracia vale muito mais do que... Eu acho que cada ano fica um vereador, esse ano sou eu, ano que vem pode ser outro, e assim por diante. E eu vou ser bem democrático, vai ser como sempre fiz aqui nessa casa, vou continuar trabalhando normal. Até falei na tribuna hoje que eu sou presidente dessa comissão do CPDUI, com as demais comissões, podemos trabalhar todo mundo junto. É assim que funciona, o bem para a nossa cidade, o bem para a nossa comunidade que precisa tanto do interior como da nossa cidade aqui. Eu tenho que nem ouvir o senhor Ernesto, nós vamos trabalhar, agora começam a vir os projetos de lei, vem a nossa comissão que pega muito as indicações e a gente vai fazer, nomear os relatores, os projetos de lei, como sempre segue as outras comissões, a gente está aqui para ajudar e simplesmente fazer o melhor para a nossa cidade. Vereador Alberi Grando é presidente da comissão especial para a atualização do regimento interno da Câmara de Vereadores de Passo Fundo. Ele destaca algumas mudanças importantes na nova redação. Não tem porquê por semana dois grandes expedientes, então um vereador só ocupa naquela semana, segunda-feira, e faz seu grande expediente. Nós começamos o trabalho no início de dezembro e entregaremos dia nove, quarta-feira que vem, para a mesa diretora. Com certeza a mesa avalia, vai para o plenário e entra logo em vigor o novo regimento interno. Eu acho assim que se cumpriu com a nossa obrigação, de maneira assim, ordeira. Reunimos aqui vários partidos, vários vereadores, várias ideologias, isso é importante, e chegou a bom termo. Se despiu um pouco o partido e a ideologia, isso fez um regimento que deve perdurar agora, por muitos anos, na Câmara de Vereadores. O vereador Leandro Rosso teve dois projetos de lei complementares, desarquivados na última sessão plenária. Em um deles, é alterada a planta de zoneamento urbano. Um dos projetos aprovados, altera a lei que trata do parcelamento do solo urbano no município. E também muda o plano diretor de desenvolvimento integrado, a fim de estabelecer conceitos sobre as espécies de condomínios. Esse projeto do parcelamento do solo, ele é um projeto do ex-vereador Ronaldo Rosa, que já tramitou na casa, e devido ao prazo regimental, ele não foi à votação. Ele é um projeto hoje que trata da questão dos condomínios. A gente sabe que com a pandemia, muitos imóveis tornaram-se seus locais de trabalho, ou seja, consultório de dentistas, escritórios de advocacias. E nessa alteração, nesse parcelamento, nós queremos proporcionar que estes profissionais fiquem habilitados com o ponto comercial. Também, ele tem a questão dos prazos, onde as construtoras, hoje, se eu não me engano, é de 12 meses ou 24, nós queremos prorrogar ele. Nós queremos proporcionar às construtoras mais prazo para a realização e entrega de obras. Hoje, eles contratam pedreiros, marceneiros, encanadores, e tem um prazo para regularização na prefeitura. Nós queremos proporcionar mais prazo para a entrega da obra com qualidade e parceria com o Poder Executivo Municipal. E nós já tivemos um sinal positivo, pois eu me reuni com a PGM e a CEPLAN, e eles mesmos propuseram algumas alterações. Cumprimento de rua, iluminação, recolhimento de lixo, aumento do prazo para que essas construtoras regularizem seus alvarás, prestando um serviço de qualidade e com tempo ao Poder Executivo Municipal. Já o outro projeto, altera a planta de zoneamento urbano e cria zona uso especial para a implementação de condomínio urbanístico. É uma alteração no PDDI para a criação de um novo condomínio pioneiro na questão de meio ambiente em Passo Fundo. Ele fica localizado entre o Cidade Nova e o condomínio La Barra. Então, nós apresentamos o projeto, ele já teve o parecer favorável da Procuradoria do Município, e agora está tramitando no Conselho Municipal de Desenvolvimento Integrado. Então, a gente já foi sinalizado como positivo. Aguardamos o parecer do Conselho, do CMDI, para a realização de audiência pública e explanação aos vereadores e à sociedade de Passo Fundo. Na justificativa, é apontado, inclusive, a possibilidade de aproveitamento de propriedades familiares no norte do município. Hoje ela é uma área rural, então você fazendo o loteamento, gera emprego, traz benefícios ao município, bons aspectos financeiros, ou seja, geração de emprego e renda. Mas eu volto a dizer, a questão do meio ambiente vai ser primordial neste projeto. Com as duas matérias aprovadas por unanimidade pela Casa, o parlamentar conclui com êxito os primeiros passos para a efetivação do projeto. É um agradecimento aos colegas, que foram sensatos aos dois projetos. Agora, com o retorno do Executivo Municipal, ele tramita nas quatro comissões permanentes da Casa. E se tiver aprovação da maioria dos vereadores entenderem que o projeto é importante, vai beneficiar e melhorar a vida do cidadão passo-fundense, fica o sentimento de gratidão. Agora nós vamos para um rápido intervalo, mas no próximo bloco você confere o lançamento da Operação Volta às Aulas do terceiro RP Mom. Nós já voltamos. A Biblioteca Municipal Arno Vilnis, que possui um acervo de aproximadamente 17.300 exemplares. São livros de literatura estrangeira e brasileira, infantil, espírita, autoajuda, poesia e obras de autores passo-fundenses, além de revistas e jornais locais. Aqui também tem uma sala de informática que disponibiliza acesso à internet de forma gratuita. Atualmente, conta com 4 mil associados que podem fazer pesquisa e retirar livros. Para se associar, são necessários comprovantes de residência e documento pessoal. A Biblioteca Pública está localizada na Rua Moron, aos fundos do Teatro Municipal, e funciona de segunda a sexta-feira, das 8h ao meio-dia, e à tarde, entre 1h30 e 5h30. Aos sábados, ela abre somente na parte da manhã, das 8h ao meio-dia. Informações pelo número 3311 1128. Aos sábados, ela abre somente na parte da manhã, das 8h ao meio-dia. Aos sábados, ela abre somente na parte da manhã, das 8h ao meio-dia. Aos sábados, ela abre somente na parte da manhã, das 8h ao meio-dia. Na manhã de ontem, o terceiro RPMUN realizou a solenidade de lançamento da operação voltas aulas 2022. A iniciativa visa combater a violência dentro das escolas e possíveis delitos em áreas externas. Dando início à solenidade da Operação Volta às Aulas, realizada pela Brigada Militar em todo o Estado, o comandante do 3º RPMOM, Tenente-Coronel Marco Moraes, fala sobre o projeto e o seu objetivo na sociedade. Essa Operação Volta às Aulas é tradicional na Brigada Militar, tem mais de 30 anos, e todos os anos se realiza durante o período escolar. Para marcar esse início e retorno das aulas é feita uma solenidade militar, que é um simbolismo nosso da Brigada Militar para dar visibilidade para a comunidade e mostrar que a Brigada Militar está acompanhando e está preocupada com essa questão da segurança nas escolas. E este ano ainda, digamos que estamos felizes com o retorno das aulas presenciais, que nós não tínhamos na modalidade que iniciou essa semana desde o ano de 2020. Então nós temos, além da nossa patrulha escolar e de todos os policiais que estão envolvidos no policiamento ostensivo, ainda também temos uma ação do PROERD, que são policiais que são capacitados e treinados para transmitir a alunos do 5º ano do ensino fundamental noções básicas para mantê-los afastados dessa rota das drogas. Comandante, qual é o principal objetivo dessa ação? O principal objetivo da operação Volta às Aulas é transmitir segurança para a comunidade escolar nas escolas do município aqui de Passo Fundo, na verdade em todo o Rio Grande do Sul, mas especificamente aqui no município de Passo Fundo, nas escolas municipais, estaduais e também nas particulares. Como que vocês sentem a recepção dos alunos das escolas com essa ação, comandante? Nós temos, é muito boa, a nossa patrulha escolar, ela percorre as escolas, tem um calendário de percurso de escola durante todo o dia, de manhã e de tarde, e sempre que chega nas escolas faz contato com professores, diretores, conversa com alunos e através dessa conversa se tira as impressões de como está se desenvolvendo a questão da segurança naquela escola e no entorno. A partir dessas informações, a gente pode, havendo algum problema, a gente vai buscar sanar esse problema aplicando os outros processos de policiamento que a Brigada Militar dispõe. A Brigada Militar está sempre à disposição da comunidade e da comunidade escolar. Qualquer problema que as pessoas visualizem ou detectem no entorno das suas escolas, das suas regiões, pode ligar o 190 que nós vamos dar o pronto atendimento às demandas. Muito bem, na manhã de hoje estamos aqui acompanhando um ato muito importante em prol da educação das nossas crianças da nossa cidade. A Brigada Militar está lançando aí a Operação Volta às Aulas. para dar mais segurança às nossas crianças, pois nós sabemos que no mundo de hoje há muitas pessoas querendo levar nossas crianças para um mundo ilícito. E a Brigada Militar está aí com o seu pelotão escolar para fazer a segurança das nossas crianças, pois os pais que hoje saem trabalhar, levam os filhos às suas escolas, pelo menos podem ter a certeza que a Brigada Militar estará fazendo a segurança. Então nós, como representantes da comunidade, presidente da Câmara de Vereadores de Passo Fundo, estamos aqui para dar o total e amplo apoio a esta operação Volta às Aulas, apoiando a educação das nossas crianças e o primordial de tudo isso, dando mais segurança aos alunos das nossas escolas de Passo Fundo. Pedir para falar um pouquinho mais sobre a importância do papel da Brigada Militar no município, na vida desses jovens estudantes, alinhado às ações do Legislativo, presidente. É muito importante a Brigada Militar. Eu sempre digo que a Brigada Militar se criou na Revolução Farroupilha e está aí até os dias de hoje apoiando a comunidade através de ações sociais como essa e como também na segurança da nossa comunidade. A Brigada Militar é muito importante e nós só temos que agradecer e parabenizar o trabalho e as ações que a Brigada faz para promover a disciplina, a educação e, acima de tudo, o que eu já disse, a segurança das pessoas da nossa cidade. A coordenadora regional de educação, Karine Weber, também destaca a importância do ato e o que ele simboliza para a educação em todo o estado. A parceria que as escolas do município de Passo Fundo, claro, falam mais especialmente das escolas estaduais, tem já há longos anos com a Brigada Militar, é essencial para um bom funcionamento das unidades escolares, tendo em vista que aquela segurança que a gente precisa, especialmente nas regiões mais vulneráveis, nos momentos de entrada, de saída, também esse atendimento mais prioritário, quando acontece alguma intercorrência dentro do ambiente escolar, acaba sendo de maior ou melhor fluxo em função, justamente, desse trabalho específico que o patrulhamento escolar da Brigada tem junto às escolas. Então, é uma ação contínua, uma ação de parceria que já existe há alguns anos e que ela é reforçada, fomentada a cada início de ano letivo, justamente para que tenha uma parceria também mais direta com os próprios diretores, que também se sintam à vontade para, nas situações onde a Brigada Militar se fizer importante, enfim, para que os diretores também possam acioná-los, possam ter esse contato mais direto para que tenhamos uma resolução dos conflitos de maneira mais breve e uma segurança também mais efetiva nas escolas. Porém, a parceria da Coordenadoria Regional de Educação com a Brigada Militar também vai para além das ações do patrulhamento. Nós temos outros programas e projetos que rodam nas nossas escolas em parceria com a Brigada que seguem mais a linha de orientação aos nossos estudantes e também aos nossos profissionais com relação ao uso de drogas, a outras situações de violência que podem ocorrer nas nossas escolas. Então, é imprescindível o reforço, essa parceria, a continuidade dessa parceria com a Brigada realmente para que tenhamos maior segurança nas nossas unidades para toda a comunidade escolar, não só para os estudantes, para as famílias, mas também para os nossos profissionais de educação que acabam atuando aí nos diferentes contextos do município de Passo Fundo. E é mais pontual ainda por estar marcando o retorno presencial das escolas, né, Karine? Fala um pouco sobre isso. Exatamente. Desde o início de 2020, desde o início da pandemia, nós tivemos muitas instabilidades com relação à presencialidade, ou seja, nós tivemos momentos em que a aula foi totalmente suspensa, depois tivemos aulas remotas, depois uma presencialidade, né, uma presença dos alunos nas escolas de uma maneira híbrida, ou seja, estavam um pouco na escola, um pouco fazendo as atividades em casa, e nesse ano de 2022, nós retornamos com as aulas 100% presenciais em todas as escolas, ou seja, é um retorno da normalidade, né, dita normalidade, de termos aulas presenciais todos os dias na escola, ou seja, aquela movimentação na entrada, na saída, aquela movimentação da cidade, ela volta a acontecer, então, na integralidade nesse ano de 2022. Há aulas 100% presenciais em todas as escolas. E essas foram as informações do Jornal da Câmara de sexta-feira. Uma ótima noite e um bom fim de semana. Jornal da Câmara de sexta-feira.